Olá, bem-vindos a mais um episódio da Esquina Criativa. Hoje temos connosco a doutora Paula Sofia, responsável pelo Arquivo Municipal de Penafiel e vem-nos falar um pouco sobre o trabalho que desenvolvem diariamente, sobre também o espólio que têm e como tem sido este último ano para eles e a presença das novas tecnologias e a digitalização. Vamos falar também no âmbito do Dia Internacional dos Arquivos, que se assinala a 9 de junho, está pertinho a chegar, e vai ser uma conversa interessante. Olá, Daniel, está tudo bem contigo? Olá, Ricardo, bom dia. Está tudo bem, senhora? Doutora Paula Sofia, olá e bom dia também. Obrigado por ter aceito o convite e por ser juntado a nós nesta conversa. Obrigado. Bom dia, Daniel. Bom dia, Ricardo. É um prazer. Muito obrigada a ele. Então podemos falar não só do Dia Internacional do Arquivo, porque, pelo que sabemos, desenvolvem atividades durante todo o ano para fazer do arquivo não só um sítio onde depositam a história, mas também envolvem a comunidade. Pode-nos falar um pouco como é que fazem isso? Que tipo de atividades vão desenvolvendo ao longo do ano? É importante que as pessoas tenham noção que o arquivo é uma casa aberta a todos, não é um baú onde se esconde a documentação, e, dessa forma, tentamos realizar ao longo do ano várias atividades. Temos workshops de variadíssimas áreas, genealogia, agora que está na moda, paleografia e diplomática, heráldica, que é outro tema que interessa a muitas pessoas. Temos também workshops de fotografia, porque muitas pessoas não sabem, mas a fotografia é um material de arquivo, deve ser guardado nos arquivos. Depois temos também uma coisa que já nos acompanha há 20 anos, que é o chamado No Arquivo Com, em que os fitores que trabalham no arquivo municipal que vêm fazer trabalhos ao arquivo, sobre documentos do arquivo, ou sobre a história da cidade, ou de alguma individualidade, vêm apresentar esse trabalho aqui no arquivo. O trabalho que têm feito vem dando a conhecer a sua obra. Esse arquivo Com já dura há 20 e tal anos, temos apresentado os trabalhos variadíssimos, e é uma espécie de conversa informal. Depois temos também, muitas vezes, realizamos várias exposições, aliás, de fotografia, até tendo por base o espólio que temos aqui, da Foto Antoni, da Casa Policial Foto Antoni, já realizamos várias. Temos várias atividades com as crianças, quer de visitas guiadas aqui ao arquivo, quer mesmo de situações de intercâmbio com as escolas, trabalhos que as escolas realizam cá, ou muitas vezes nós vamos, nós próprios, às escolas, sobretudo secundárias e básicas, integrados às vezes na semana da leitura, ou na aula que eles estejam a estudar, fazer essa ponte e trabalhar com as crianças. Temos também realizado, quase todos os anos, este é que ainda passou, não foi possível com a situação da pandemia, mas temos sempre o seminário, o Penafiel e os Penafidulenses na História, que temos vindo a realizar já há 4 anos. Além destas ações, abertas ao público e à comunidade, o que é que se passa dentro de um arquivo? O que é que se encontra lá? E qual é, portanto, vamos um bocadinho desmistificar, para inserir outros arquivos que são locais escuros? Há arquivos municipais que são apenas arquivos históricos. O arquivo municipal Penafiel é o chamado arquivo geral. Ou seja, ele divide-se praticamente depois na sua inscência em duas partes. O arquivo histórico, com aquela documentação que já não tem validada administrativa, que é uma documentação que é para ficar para todo o centro, e que serve para fazer o comprovativo histórico, ou para estudos históricos. E depois temos outra parte do arquivo, digamos assim, que é o arquivo intermédio, onde entra a documentação da Câmara Municipal, do nosso produtor, essa documentação entra aqui, alguma dessa documentação tem 2, 3 anos de produção, portanto, para produzir há 2 ou 3 anos, como tal, ainda tem validada administrativa. Nós somos uma espécie de back office dos serviços da Câmara. Quando a Câmara precisa de algum documento comprovativo, ou para atender o munícipe, para realizar um processo, tem que pedir esse documento ao arquivo, para esse documento ser fornecido, ou o documento, ou a informação que está lá constante. É parte de um trabalho mais lento, de recuperação da informação e divulgação. Doutora Paula, e lhe perguntar se tem alguma ideia do qual é o documento mais antigo que tem, ou o mais valioso que tem no vosso espólio? É sempre interessante saber. Sim, o documento mais antigo é um emprasamento de 1405, de Dona Branca de Viena, e logo seguido, é um programinho, muito bonito, pequenininho, e depois temos outro de 1499, que é um livro do tom das herdades dessa senhora, Dona Branca de Viena, que tinha muitas propriedades, que tem estação. Depois, o mais valioso, obviamente, é o foral, o foral de Porto de Carreira, que é o estado, e as cartas régeas, as cartas régeas dadas, primeiro, a nomear a vila da Rifânia, dizer que ela tinha direito a ter câmara municipal, e, digamos assim, emancipar-se do Porto, e depois a conhecida carta régea do 3 de Março, em que eleva Penafiel à condição, ou melhor, eleva a Rifânia de Sousa à condição de cidade. Digamos que esses são os dois pilares que fazem Penafiel ser o que é hoje, não é? Exatamente. Doutora Paula, quem quiser ver estes documentos, pode solicitá-los? Como é que se pode ter acesso a eles? Estes documentos, estes que eu falei, até pela sua distância e pelas vezes que são pedidos, estão digitalizados e já estão disponíveis no nosso programa Geado ao Parque. O resto da documentação, há uma parte da documentação que já está disponível online, a outra que não está disponível online. Podem dirigir-se ao arquivo municipal e consultar esses documentos. Com a situação da pandemia, a única alteração é que, para evitar que esteja muita gente na sala de leitura, as pessoas têm que fazer a sua marcação, marcar hora e dia para virem cá e podem consultá-los de enfermamento. Estamos cá para isso. Ok. Doutora Paula, pegando nesse assunto, que já está connosco há mais de um ano, que é a Covid-19, como é que os serviços internos se adaptaram a esta situação? Exato. Não foi propriamente fácil, não é? Até porque houve um período que tivemos mesmo que estar fechados ao público, não pudemos ter as portas abertas, também foi um período curtinho, mas durante esse período estivemos sempre em permanente conversa com os utentes. Houve casos de, por exemplo, mostrados e doutoramentos que não podiam parar, tinham mesmo que consultar a documentação, e essa documentação foi facultada por via digital. Portanto, fazíamos o pedido, digitalizávamos e enviávamos o mais rapidamente possível a lança de documentação. Também houve muitos casos em que as pessoas optaram por pôr as questões, por pôr as dúvidas, o número de emails e de solicitações, até via telefone, dispararam, e não foi fácil, até foi mais complicado quando estávamos abertos, mas houve sempre uma resposta no próprio dia aos utentes, até porque as pessoas estavam mais em casa. Portanto, a parte de investigação histórica teve um processo de aceleramento, porque muitas vezes muitas pessoas universitárias não estavam a dar aulas, e portanto aproveitavam para fazê-los. E portanto, foi dessa forma que conseguimos. Também, quando abrimos ao público, abrimos ao público uma data de regras e medidas, as pessoas fazem a marcação, têm vindo consultar, tentamos é que não esteja mais que dois utentes na mesma hora, para evitar a proximidade. E outra coisa que apostamos muito nesse período foi nas redes sociais, nomeadamente no Facebook, tentando colocar sempre notícias diárias, muitas vezes até ao próprio fim de semana, ou até mais de uma vez por dia, até para fazer com conversa depois, um certo intercâmbio, e as pessoas contatassem-nos, expusessem questões, haver uma maior comunicabilidade. Portanto, foi essa a forma que encontramos de estar longe, mas perto. Cada vez também sentem a necessidade de digitalizar o vosso espólio. O objetivo é terem todo o espólio disponível de forma digital, ou é uma coisa que vão fazendo gradualmente, mas que não pretendem que alcance todo o espólio que têm? Esse é um tema bastante quente, porque eu comecei a preocupar-me por digitalizar todo o espólio, muito antes de sonhar, que vinha aí um bichinho roi, e não é que vinha à planta. E havia, da parte de alguns arquivos, nomeadamente estritais, uma certa relutância, porque achavam que depois íamos ter as salas vazias. As pessoas iam passar a consultar online e não iam estar presentes. Inclusive, essa minha defesa foi tão árdua para avançarmos por digital, cheguei a fazer várias comunicações em encontros sobretivos com isso. A pandemia veio provar que, de facto, isso é um bem necessário. Infelizmente, a gente não sabe o que é que nos reserva ao futuro, não é? Se calhar vamos viver o século XXI de várias pandemias ou situações destas, não é? Os cientistas desta área prometem-nos que não será propriamente a vida que conhecemos até agora. Para além disso, cada vez as pessoas têm menos tempo, vivem uma vida cada vez mais acelerada e nós não podemos contar com a deslocação das pessoas cá. Nós estamos, somos o município, é um arquivo municipal que está a 30, 40 quilómetros do Porto, é pertinho, mas que as pessoas cada vez acham que é mais longe, que não vão gastar gasolina, que não se vão deslocar, e a tendência é para irem aos arquivos que estão perto das universidades. Portanto, Porto, Coimbra, Braga. E nós temos um espólio, de facto, muito antigo, muito interessante e que é necessário ser tratado para saber mais da história do Conselho e da história de todo o Valdezoso. E nós, hoje em dia, temos ferramentas que nos permitam estar em Coimbra, no Porto, em Lisboa, em Londres, no Brasil e em todo o lado. E, portanto, de facto, eu acho que se eu fosse, por exemplo, agora a dirigir a construção do arquivo municipal, como dirigi há 8 anos atrás, eu digo, eu faria salas de leitura muito mais pequenas de qualquer lugar. Se calhar, como postou dois, porque não se justificam. De facto, o ideal é termos o máximo de documentação possível online e que as pessoas possam consultá-la confortavelmente na sua casa à hora que bem entenderem o que vem disponibilidade, nem seja às 3, 4 da manhã. E não se justifica, às vezes, os turnos de funcionários para estarmos abertos ao sábado, à tarde ou de hora de almoço, quanto nós temos ferramentas que permitam às pessoas, no conforto do seu lar, disponibilizarem melhor o seu tempo e consultarem a documentação quando quiserem. Portanto, eu gostaria de dizer-lhe que nós vamos ter toda a documentação que temos digitalizada. É evidente que isto demora muito tempo. Nós vamos tentar e fazemos quase metas para todos os meses disponibilizarmos o máximo de fundos e para tentarmos acelerar ao máximo esse processo. Temos vindo a conseguir cada vez mais facilmente e a ideia é de facto pelo menos os documentos que são mais pedidos, mais consultados, ficarem mais rapidamente disponíveis e pensamos que até ao final deste ano vamos disponibilizar milhares de imagens. Anomeadamente, o que estamos agora a fazer, que é uma coisa muito quentinha para as pessoas todas, tem muito carinho do rio, o espólio da Casa Comercial Foto António. A ideia é até ao final do ano ficar uma grande parte desse espólio disponível lá no mar. Já falámos de certa forma nesta preservação e a próxima pergunta passa o que é que acha ou se acha que preservar o passado e o património se torna cada vez mais importante. Demos por nós. Se nós, se aprende, ficássemos completamente amnésicos, não soubéssemos onde nascemos, em que escola andamos, quem eram os nossos pais, nós íamos sentindo completamente perdidos. Nós não íamos saber encontrar o nosso eu e se calhar até íamos ter dificuldade em estabelecer objetivos ou em saber viver o presente e delinear o futuro. Nós, eu acho, é-me dada muito pouca importância à história, infelizmente, neste país. Neste sentido, a história é um ensinamento. Hoje em dia, vê-se muito a história para se julgar a história. Desculpem, consegui-me dizer algo muito polémico. Julga-se muito o nosso passado colonialista, julga-se muito o nosso passado esparragista, nós temos que olhar a história sem julgar que eram outras épocas, outras formas de sentir, outras formas de estar em outros contextos. Mas, devemos usá-la para aprender com os erros que cometemos. Se tivéssemos hoje em dia a todos os níveis, nós pessoais, depois, as três dias, os municípios, o país, o mundo, a Europa, se tivesse consciência mais dos erros do que fizemos e do que é que falhamos, o que é que podíamos ter feito de outra forma, aprendermos com aquilo que aconteceu, se calhar, iríamos ter outras posturas e se calhar, iríamos delinear o melhor futuro. Portanto, eu acho que conhecer bem, e no meu caso, conhecermos bem o nosso conselho, conhecermos bem a história do Penafial, conhecermos bem os grandes feitos e aquilo que apostamos de forma certa e, portanto, se calhar era uma forma de voltar a apostar, ou aquilo que conhecemos, fizemos de forma mais errada e que poderíamos contornar e fazer de outra forma, acho que só iremos fazer-nos evoluir. Às vezes, olhar para o passado, preservar a memória, é uma forma de evoluirmos no futuro. Não posso deixar perguntar como que horas aquilo pode ser. Fico toda feliz e espero que isto avance rapidamente, não é? Acho que era algo que a própria comunidade, os próprios munícivos, todos já esperávamos muito. Era um espaço que estava, de facto, em falta, que é necessário. Acho que o nosso conselho, e não é por trabalhar aqui, tem feito, eu trabalho em Penafial, eu vivo num conselho vizinho e, muitas vezes, erro a bandeira e nasci num outro conselho. Portanto, eu acho que posso falar, eu sou natural do Porto e tenho muito orgulho em sentir Penafialense e muitas vezes aponto, quando falam noutros conselhos vizinhos, que, de facto, em termos culturais, agora tenho começado a portar em Senhor, mas ainda não chegaram a este nível e que nós, de facto, temos avançado muito. Mas, faltávamos, de facto, um lugar onde pudéssemos ter mais amplitude para expressar tudo que se tem feito aqui da cultura e tudo que ainda se pode fazer, pode-se fazer muito mais. acho que temos aqui capacidade para isso e temos Penafialense aqui neste conselho e história para isso, sobretudo. Pronto, chegámos ao fim deste episódio e foi uma boa conversa sobre história, sobre também a importância de preservar o passado e de olhar o passado, como disse, conscientemente que eram tempos diferentes, com realidades diferentes. Doutora Paulo Sofia, muito obrigado por ter estado aqui connosco e obrigado, Daniel, também por estares à conversa connosco na Esquina Criativa. Para a semana, estamos de volta com mais um episódio. Obrigado por estarem aí. e aí e aí e aí e aí